Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos Decreto, Lei nº 1001, de 21 de outubro de 1969 Código Penal Militar Capítulo 2º da Aplicação da Pena Fixação da Pena Privativa de Liberdade Artes 69 Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Determinação da Pena Primeiro, se são seu minadas penas alternativas, o juiz deve determinar qual delas é aplicável. Limites legais da pena Segundo, salvo o disposto no arte 76, é fixada dentro dos limites legais a quantidade da pena aplicável. Circunstâncias agravantes Arte 70 São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou qualificativas do crime, e, a reincidência, segunda, ter o agente cometido o crime, a, por motivo fútil ou torpe, b, para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, c, depois de embriagar, se, salvo se a embriaguez decorre de caso fortuito, engano ou força maior, d, a traição, de emboscada, com surpresa, ou mediante outro. Recurso incidiu-se o que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, e, com emprego de veneno, asfixia, tortura, fogo, explosivo, ou qualquer outro meio dissimulado ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum, f, contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, g, com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão, h, contra criança, velho ou enfermo, i, quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade, j, em ocasião de incêndio, naufrágio, encalhe, alagamento, inundação, ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido, l, estando de serviço, m, com emprego de arma. material ou instrumento de serviço, para esse fim procurado, n, em auditório da justiça militar ou local onde tenha sede a sua administração, u, em país estrangeiro. Parágrafo único. As circunstâncias das letras c, salvo no caso de embriaguez preordenada, l, m e u, só agravam o crime coadu praticado por militar. Reincidência. Art. 71. Verifica, se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Temporariedade da reincidência. Primeiro não se toma em conta, para efeito da reincidência, a condenação anterior, se, entre a data do cumprimento ou extinção da pena e o crime posterior, decorrer o período de tempo superior a cinco anos. Crimes não considerados para efeito da reincidência. Segundo para efeito da reincidência, não se consideram os crimes anistiados. Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Circunstâncias atenuantes. I. Ser o agente menor de 21 ou maior de 70 anos. II. Ser meritório seu comportamento anterior. III. Ter o agente, a, cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. b. Procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar, lhe ou minorar, lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. c. Cometido o crime sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima. d. Confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem, e, sofrido tratamento com rigor não permitido em lei. Não atendimento de atenuantes. Parágrafo único. Nos crimes em que a pena máxima cominada é de morte, ao juiz é facultado atender, ou não, as circunstâncias atenuantes enumeradas no artigo. Quântum da agravação ou atenuação. Art. 73 Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quântum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena cominada ao crime. Mais de uma agravante ou atenuante. Art. 74 Quando ocorre mais de uma agravante ou mais de uma atenuante, o juiz poderá limitar, se há uma só agravação ou há uma só atenuação. Concurso de agravantes e atenuantes. Art. 75 No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar, se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo, se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade de o agente, e da reincidência. Se há equivalência entre umas e outras, é como se não tivessem ocorrido. Art. 76 Quando a lei prevê causas especiais de aumento ou diminuição da pena, não fica o juiz abstrito aos limites S da pena cominada ao crime, se não apenas aos da espécie de pena aplicável. Art. 58 Parágrafo único No concurso dessas causas especiais, pode o juiz limitar, se há um só aumento ou há uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Pena, base Art. 77 A pena que tenha de ser aumentada ou diminuída, de quantidade fixa ou dentro de determinados limites, é a que o juiz aplicaria, se não existisse a circunstância ou causa que importa o aumento ou diminuição. Criminoso habitual ou por tendência Art. 78 Em se tratando de criminoso habitual ou por tendência, a pena a ser imposta será por tempo indeterminado. O juiz fixará a pena correspondente à nova infração penal, que constituirá a duração mínima da pena privativa da liberdade, não podendo ser, em caso algum, inferior a três anos. Limite da pena indeterminada Primeiro a duração da pena indeterminada não poderá exceder a dez anos, após o cumprimento da pena imposta. Habitualidade presumida Segundo considera, se criminoso habitual aquele que, a, reincide pela segunda vez na prática de crime doloso da mesma natureza, punível com pena privativa de liberdade em período de tempo não superior a cinco anos, descontado o que se refere a cumprimento de pena. Habitualidade reconhecível pelo juiz B, embora sem condenação anterior, comete sucessivamente, em período de tempo não superior a cinco anos, quatro ou mais crimes dolosos da mesma natureza, puníveis com pena privativa de liberdade, e demonstra, pelas suas condições de vida e pelas circunstâncias dos fatos apreciados em conjunto, acentuada inclinação para tais crimes. Criminoso por tendência Terceiro considera, se criminoso por tendência aquele que comete homicídio, tentativa de homicídio ou lesão corporal grave, e, pelos motivos determinantes e meios ou modo de execução, revela extraordinária torpeza, perversão ou malvadez. Ressalva do arte 113 Quarto fica ressalvado, em qualquer caso, o disposto no arte. 113 Crimes da mesma natureza Quinto consideram, se crimes da mesma natureza os previstos no mesmo dispositivo legal, bem como os que, embora previstos em dispositivos diversos, apresentam, pelos fatos que os constituem ou por seus motivos determinantes, caracteres fundamentais comuns. Concurso de Crimes Artes 79 Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de todas, se, de espécies diferentes, a pena única e a mais grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves, ressalvado o disposto no arte. 58 Parágrafo único Não há crime continuado quando se trata de fatos ofensivos de bens jurídicos inerentes à pessoa, salvo se as ações ou omissões sucessivas são dirigidas contra a mesma vítima. Limite da pena unificada Artes 81 A pena unificada não pode ultrapassar de 30 anos, se é de reclusão, ou de 15 anos, se é de detenção. Redução facultativa da pena Primeiro a pena unificada pode ser diminuída de 1 sexto a 1 quarto, no caso de unidade de ação ou omissão, ou de crime continuado. Graduação no caso de pena de morte 2 graus Quando combinada a pena de morte como grau máximo e a de reclusão como grau mínimo, aquela corresponde, para o efeito de graduação, a de reclusão por 30 anos. Cálculo da pena aplicável à tentativa 3 graus nos crimes punidos com a pena de morte, esta corresponde à de reclusão por 30 anos, para cálculo da pena aplicável à tentativa, salvo disposição ESP-SEAL. Ressalva do arte 78, segundo, letra B Arte 82 Quando se apresenta o caso do arte 78, segundo, letra B Fica sem aplicação o disposto quanto ao concurso de crimes idênticos ou ao crime continuado. Penas não privativas de liberdade Arte 83 As penas não privativas de liberdade são aplicadas distinta e integralmente, ainda que previstas para um só dos crimes concorrentes para um só dos crimes concorrentes.